Meu irmão abençoado, você estava sumido? Não, só estou constrangido, por isso estou afastado Mas quem lhe tem magoado pra tomar tal decisão? Isso é morão perguntado, isso é responder quadrão Tô saindo dessa igreja, não vou congregar aqui Se vejo o pastor na rua, ele nem olha pra mim A função a qual perdi, o pastor não tá me dando O louvor tem bateria, e eu prefiro só piano Isso é desculpa de crente desviado É porque você não conhece a minha igreja Nada está bem, tá tudo errado Não é desse jeito? Isso é desculpa de crente desviado Querem encontrar nos outros a razão pro seu pecado Já fui de dentro louvor, mas perdi a posição Deus não cumpriu a promessa Não gosto daquele irmão Aprenda a perdoar O templo é grande demais, os irmãos não batem palma Tô saindo dessa igreja Porque ela é muito calma Fiz aqui uma campanha Pra conseguir trabalhar Hoje estou muito ocupado Não posso mais congregar Eu fiz a festa dos varão Ninguém me deu parabéns Isso é desculpa de crente desviado É porque você não conhece o pastor Nada está bem Tem dia que ela nem fala com ninguém Nada é errado Isso é desculpa de crente desviado Querem encontrar nos outros a razão pro seu pecado Não consegui me integrar Ao grupo da mocidade A um povo adolescente Homem da cidade Nem mesmo terceira idade Tem irmãos que oram muitos Outros que não oram nada Não gostei da pregação Estou na igreja errada Jonas também quis fugir Ele quis se desviar Fez um peixe passar mal Nas profundezas do mar Talvez no ventre do peixe Tu passe a pensar assim E não culpar a igreja Quando o erro está em ti Eu não vou sair da igreja não Isso é desculpa de crente desviado Nada está bem É, né? Tá tudo errado É porque você não conhece o irmão do Lohrô Tá bem, né? É desculpa de crente desviado Querem encontrar nos outros a razão pro seu pecado Querem encontrar nos outros a razão pro seu pecado Querem encontrar nos outros a razão pro seu pecado Ô, glória a Deus! É brincadeirinha, viu?